O papel de Henry Ford no mundo do automobilismo começou a passos lentos. Durante seus horários livres, ele construiu seu primeiro veículo, que não precisava de um cavalo para ajudar na locomoção. Era apenas um quadriciclo, mas foi um quadriciclo que serviu como alicerce para o futuro. Um futuro marcado por motores mais potentes, métodos revolucionários de produção em massa e a primeira linha de montagem móvel de automóveis do mundo. Hoje, eu, Ivan Lima, vou te contar a história de Henry Ford. Primeiro de cinco filhos, ele nasceu em 1863, no estado americano de Michigan. Hoje, as terras da região fazem parte de Detroit e Dearborn. Seus pais, William e Mary Ford, eram donos de uma fazenda próspera na região. Fazenda essa que o William esperava que o filho assumisse o comando quando ele se tornasse mais velho. O que acabou não acontecendo por causa do interesse dele em máquinas. Digamos que a morte de sua mãe, em 1876, serviu como estopim para que Henry tomasse a decisão de se mudar. Algo que aconteceu três anos depois, em 1879. Ao descrever sobre a vida dele tempos depois, Ford disse que nunca teve um amor especial pela fazenda e que era apenas a mãe do lugar que ele realmente amava. Ainda assim, não é como se Henry não tivesse aprendido nada nos anos em que viveu na atmosfera agrícola. Logo no início da adolescência, ele recebeu do pai um relógio de bolso, muito comum na época. E aquela peça o deixou tão fascinado que, aos 15 anos, o jovem já sabia desmontar e remontar o próprio acessório e o de vizinhos e amigos com tanta maestria que ele ganhou a reputação de relógio-eiro. E o mais impressionante disso era que Henry criava as próprias ferramentas para o trabalho. Por exemplo, ele usava um prego como chave de fenda e partes de um espartilho como pinça. Aos 16 anos, ele se mudou para a cidade de Detroit, para trabalhar com algum tipo de maquinário. E um dos primeiros empregos de Henry foi na oficina de máquinas dos irmãos Flowers. Por lá, ele não só foi aprendiz de maquinista, como também trabalhou na montagem de válvulas de latão, ganhando 2 dólares e 50 centavos por semana. Só que, depois de 3 anos na nova cidade, ele decidiu fazer uma espécie de bem bolado e ter dois tipos de emprego. Um deles envolvia trabalhar na fazenda da família. E o outro tinha como palco Detroit, onde ele passou a operar e fazer manutenção de máquinas a vapor. Além de trabalhar, de vez em quando, em algumas fábricas. Entre trabalhos e os estudos de contabilidade, Henry se casou com Clara Bryan, em 1888. Uma jovem que cresceu a poucos quilômetros da sua fazenda. Nesses primeiros anos de matrimônio, Henry conseguiu sustentar a família com seu trabalho como administrador de uma serraria. Era um homem de muitos talentos. O que ele não sabia era que sua vida estava prestes a mudar. Entre idas e vindas da fazenda da família e Detroit, o casal decidiu permanecer na cidade em 1891. Época em que acabou sendo contratado como engenheiro pela Edison Illuminating Company. E depois de dois anos, Henry já havia sido promovido em engenheiro-chefe da fábrica principal e fazia plantão todos os dias. Naquele ano, inclusive, ele e Clara tiveram o primeiro e único filho. Eles eram o Bryant Ford. A vida era razoavelmente tranquila para a família. Só que o chamado de Henry sempre foi outro. Em seu tempo livre, ele conseguia se dedicar a alguns dos seus experimentos envolvendo gasolina. O que culminou, em 1896, na conclusão de uma espécie de carruagem sem cavalos, movida pelo combustível. Uma carruagem que recebeu o nome de Quadriciclo Ford. Ela era feita com uma leve estrutura de metal, quatro rodas de bicicleta e um motor de dois cilindros e quatro cavalos de potência. Um projeto promissor, mas que Henry estava ansioso para melhorar. E foi com essa determinação de aprimorar o protótipo que ele decidiu vender o Quadriciclo para dar início à construção de outros veículos. Os sete anos seguintes foram um tanto quanto tumultuados para Ford. Atraídos pelo Quadriciclo, investidores apareceram apoiando as ideias do protagonista da nossa história. Sendo que alguns até fizeram parte da Detroit Automobile Company. Uma das primeiras fabricantes de automóveis dos Estados Unidos. E, claro, fundada por Henry Ford em 1899. Dois anos depois, em 1901, a empresa se transformou em Henry Ford Company. Com Henry trabalhando como engenheiro-chefe. Só que os sócios de Ford estavam ansiosos para engatar logo um carro de passageiros no mercado. E a incessante necessidade do agora empresário de melhorar seus produtos e a tecnologia estava deixando seus parceiros frustrados. Descontente com os rumos que a empresa estava tomando, Ford deixou o projeto em 1902. E fundou a Ford Motor Company, um ano depois. E o que um dia foi Henry Ford Company, acabou se transformando na Cadillac Automobile Company. Mas isso não vem ao caso. O que você precisa saber é que a Ford Motor Company começou com 28 mil dólares em dinheiro e 21 mil em fundos de outros 10 investidores. Entre eles, parentes, amigos e contatos comerciais de Henry e Alexander Malconson. Um negociante de carvão de Detroit que entrou no projeto como parceiro do empresário. Bom, a partir desse momento, no tempo, as coisas começaram a caminhar um pouco mais rápido. Por exemplo, cerca de um mês depois que a nova empresa foi criada, foi montado o primeiro carro Ford, com dois cilindros e oito cavalos de força. O veículo passou por um processo comum para outros automóveis na época, a construção manual. Poucos carros eram montados por dia, normalmente com grupos de dois ou três funcionários, após receberem as peças feitas por outras empresas. Mas é como eu te falei, Ford sempre buscava melhorar. E foi essa dedicação para a produção de um veículo acessível, de confiança e eficiente, que resultou no modelo T, lançado em 1908. Ou melhor, Team Lizzie, como foi apelidada a criação. O público gostou tanto do carro que Ford não conseguiu atender todos os pedidos que chegaram nos meses seguintes. Para continuar crescendo, o empresário deu início a algumas das técnicas de produção em massa que transformaram a indústria e se tornariam conhecidas como Fordismo. Grandes fábricas, linha de montagem móvel, peças trocáveis e padronizadas são alguns dos destaques desse momento. Tudo isso, somado ao trabalho de milhares de trabalhadores, transformaram a produção de automóveis em uma produção em massa. Naquele momento, o tempo para produzir um veículo tinha caído consideravelmente e os custos continuaram baixos. Era lucro atrás de lucro. No ano de 1914, Ford ainda se destacou por quase dobrar o salário dos funcionários em relação ao padrão estabelecido até então. Antes, os trabalhadores recebiam 2,34 dólares por nove horas trabalhadas diariamente. Depois da mudança, eles passaram a receber 5 dólares por oito horas de trabalho diário. No dia seguinte, ao anúncio da novidade, cerca de 10 mil pessoas se candidataram a um emprego na fábrica de Ford. Mesmo tendo passado dez anos do lançamento do modelo T, a demanda para o veículo continuava alta em 1918. Para você ter uma ideia, acredita-se que cerca de metade dos carros dos Estados Unidos naquele ano eram do modelo T. E no ano seguinte, Edsel, o filho de Ford, foi nomeado presidente da Ford Motor Company, embora o próprio Ford tenha continuado no controle total das operações. A empresa continuou próspera nos anos seguintes, o suficiente para que Henry Ford tomasse a decisão de expandir a produção. Em 1927, todos os serviços foram transferidos para um gigantesco complexo industrial às margens do Rio Rouge, em Michigan. Linha de montagem, espaço de siderúrgica, fábrica de vidro e área para a produção dos componentes utilizados na montagem do carro foram colocados no local. A Ford, inclusive, tinha o próprio departamento de imagem, que era responsável pelo lado publicitário. E por mais que a empresa estivesse à frente de boa parte dos materiais necessários para construir os carros, um deles ainda tinha os europeus no controle, a produção da borracha. Foi por isso que, na década de 20, Ford comprou um milhão de hectares no estado do Pará para criar a chamada Fordlândia. Como a região era conhecida pela produção de látex, Ford tinha o objetivo de produzir a própria borracha para a criação de seus pneus. Casas e galpões foram construídos e até mesmo seringueiras foram plantadas. Mas acabou que as coisas não saíram conforme o esperado. As constantes brigas entre os trabalhadores brasileiros e os estrangeiros tornaram o ambiente de trabalho nada agradável. Sem falar que as seringueiras foram plantadas em uma área longe e acabaram morrendo depois da aparição de pragas. O projeto foi abandonado na década de 40, mas algumas das construções da época continuam de pé na região. Anos mais tarde, chegamos, então, em 2021, com a notícia de que a Ford vai encerrar a produção de veículos nas fábricas aqui no Brasil. Uma notícia que pegou muitos de surpresa, mas que não significa o fim da marca por aqui. A empresa continuará prestando serviços de manutenção e garantia. Entretanto, agora, a maior parte dos carros será importada do Uruguai e da Argentina. Mas vamos voltar para a década de 20, como eu estava falando anteriormente. Depois de quase 20 anos com bons números relacionados ao modelo T, a queda nas vendas fez com que o empresário decidisse bolar um novo modelo para o mercado. O modelo A, lançado em dezembro de 1927, com freios melhores e mais potência. Mas vale lembrar que não era como se a empresa estivesse desesperada. A Ford não só tinha se expandido a nível global, como era considerada a maior fabricante de automóveis do mundo. A vontade da empresa era lançar um substituto à altura daquele que tinha sido queridinho do mercado por tantos anos. Mas acabou que o modelo A foi uma grande decepção e foi superado pela Plymouth e pela Chevrolet. Tanto é que a produção dele foi encerrada em 1931. E mesmo tendo introduzido o primeiro motor V8 em 1932, a Ford acabou caindo para o terceiro lugar no ranking de vendas automobilísticas, quatro anos depois. Entre altos e baixos, Henry Ford também se envolveu em algumas polêmicas devido às suas opiniões políticas. Uma das primeiras que gerou destaque foi a posição dele contra o envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Seguida da tentativa de Ford de entrar para o Senado americano em 1918. O empresário ainda tinha comprado um jornal nesse mesmo ano e publicou vários artigos com opiniões antissemitas. Isso, é claro, gerou polêmica envolvendo o nome da empresa. Não é à toa que Ford renunciou o que havia escrito e até vendeu o jornal tempos depois. Ainda assim, o empresário não só demonstrou admiração por Adolf Hitler, como também aceitou a maior medalha nazista entregue a um estrangeiro, a Gran Cruz da Águia Alemã. Depois da morte do filho, em 1943, Ford decidiu retomar o posto de presidente da empresa. Mas por causa da saúde já debilitada, ele deixou o comando para Henry Ford II, seu neto, em 1945. Ele ainda viveu por mais dois anos antes de falecer, vítima de hemorragia cerebral em 1947. Por mais que a empresa tenha anunciado logo no início de 2021 o fim da produção de veículos aqui no Brasil, é inegável a importância da marca no mundo automobilístico e para a vida das pessoas, claro. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!